Aonde quer que seja aqui, que esconda os Teus tesouros, ali também está Teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-los, mas podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é meu tesouro. Ele é a razão pela qual eu vivo. E ainda será razão quando morrer. Se pensas hoje, onde vais? Qual será o caminho? Existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguimos, aonde Ele nos indica. Não erraremos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do nosso viver. E Cristo é meu tesouro. Ele é a razão pela qual estamos reunidos aqui. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Partner, ele é a razão da 미ça, e Cristo é meu tesouro. Ele é a razão de estarmos reunidos aqui E ainda será razão Quando morrer